Segundo aqui, né, vem pra feira, agradecer a todos os funcionários, principalmente o Matheus, né, em parceria com a Educação, a Vânia, colocaram esse projeto, foi votado em pauta e é um sucesso. E eu fico mais feliz agora, Luiz, além de ver só família aqui concentrada, todo mundo aqui ganhando o seu dinheiro, né, trazendo o seu produto que seja vendido, e encontrou só-só esse prefeito que na época foi quem construiu essa feira na época e nós reformamos, né, então ele ficou muito feliz de tudo, a prefeitura hoje, prefeito, tem que dar continuidade, porque tudo é dinheiro público, quando alguém deixa alguma obra, a gente tem que procurar de todo jeito terminar, porque não é dinheiro do Claudinei, não é dinheiro de ex-prefeito, é dinheiro da população que está investido, então ele está muito feliz, a gente levou o nome, como o ex-prefeito Júnior também, nas obras que terminaram, então a gente tem que ser assim, porque só assim que uma cidade vai pra frente, então a gente vê um evento igual esse, o Matheus com a equipe trabalhando, as famílias estando presente, o primeiro foi um sucesso, esse ainda está mais, e vai ter mais, porque é lugar de se encontrar mesmo, família, e ter um lazer gostoso desse, com som ao vivo, e graças a Deus uma noite agradável, e um lugar agradável, onde eu quero agradecer também a TV Rio Gás, que está sempre presente, nos apoiando. Bom, prefeito, é importante a gente sempre destacar também, esta união, essa que seria uma diferença da gestão aqui do município de Alto Garças, todas as pastas reunidas, em prol de realizar eventos para a nossa população. Sim, eu acho que ninguém trabalha sozinho, eu posso ser o gestor, prefeito, Angelita Vista, mas já ocupo um cargo de, também secretaria de obra, então o que nós colocamos? Quando a gente subiu num palanque, entrou numa casa para pedir um voto, foi para todo o Estado Unido para trabalhar com um objetivo só, que é o bem de Alto Garças, e é isso que a gente tem feito, está fazendo e vamos continuar até o fim, e é Deus que vai saber na frente, nas próximas eleições, mas nós estamos trabalhando para manter uma equipe forte e fazer o melhor para a cidade. Bom, prefeito, mês de novembro aí, começando, o final de ano, aniversário da cidade está chegando por aí, é um final de ano aí com bastante eventos, pelo menos por parte da prefeitura. Sim, acredito, tem algumas, a ponte está quase pronta, a ponte de cima, pretendemos inaugurar no dia 10, desde já convidar a população para estar presente, né, e outras obras, e estamos, o asfalto iniciando, outros colocando já o meio-fio, como no teu bairro, a outra empresa que é responsável pela outra parte, já vai estar soltando o produto, as reformas no PA que já está acontecendo, e também nos PSF, então, nós vamos fazer de tudo para inaugurar o que a gente puder ainda esse ano, se não, você sabe que tem que jogar para o próximo ano, mas vamos trabalhar, até dia 31 de dezembro de 2024, a gente vai estar na gestão, procurando, independente de terminar ou não terminar, mas continuar procurando mais dinheiro, mais verbo aqui, emendas, para trazer para a nossa cidade.